Eu sempre gosto de começar esse assunto específico com aquela fala do sexto sentido I see dead people Meu nome é André e na verdade essa aqui é uma aula sobre banco de dados, tá gente? Não se assustem E nessa aula especificamente eu vou falar sobre um conceito interessante Chamado, que é um conceito das visões, não é? E eu vou falar também que se der tempo de select é aninhado E é por isso que eu comecei brincando em select visões Esse aqui é um vídeo que faz parte de um curso de banco de dados Que está sendo dado na Unicamp E eu recomendo que você assista os vídeos anteriores Principalmente porque esse vídeo especificamente está dando continuidade Não só ao curso inteiro, mas em uma série de vídeos em que eu estou falando da linguagem SQL Tá certo? Então aqui eu vou começar falando sobre visões O que é uma visão? Uma visão é uma forma que eu tenho de dar materialidade, tá certo? A o resultado de uma consulta É basicamente isso, né? Então eu consigo pegar o resultado de uma consulta e transformar ela em uma tabela Que eu vou chamar de visão E aí eu posso usar essa tabela para fazer outras coisas, certo? Como é que eu faço isso? Eu coloco Create View O nome da minha visão E aí eu coloco o meu select de consulta E esse select de consulta eu vou usar para criar essa tabela que é a minha visão Tá certo? Então, vamos lá Vamos pensar o seguinte Imagine que eu vou criar uma tabela com os modelos de táxi Com o nome do modelo e número de táxi por modelo A gente já fez isso antes, não é? Então, se a gente voltar lá para o Jupyter Onde a gente está fazendo as coisas Vocês vão ver o select O select ele é simples assim, ó A gente já tinha feito o select antes É select modelo count E eu dei um nome para essa contagem Eu chamei de número de táxis FromTaxi GroupByModelo Então, se eu rodar isso aqui Ele vai me trazer essa tabela Que vai ter o modelo do táxi E o número de táxis daquele modelo, certo? Só que agora eu quero transformar isso numa nova tabela Tá? Como é que eu faço isso? Então, para transformar isso numa nova tabela Eu vou usar o recurso de View E o recurso de View você dá Create View O nome As e o select que você quer Então, nesse caso Seria como você está vendo aí em cima Tá certo? Em que você tem Create View O nome da tabela nova Que é contagem modelo As Select Modelo Count asterisco Número de táxis Que é o nome do campo FromTaxi Aquilo que a gente viu na visão E aí ele vai transformar isso numa tabela Então, vamos ver isso acontecendo aqui Tá certo? Aqui tá aqui Eu criei a View Aqui em cima Tá? E embaixo Eu vou fazer um select na View É como se ela fosse uma tabela Tá vendo? Select asterisco FromContageModelo Que é a nova tabela Que eu dei o nome aqui em cima Tá? Então você vai ver aqui Que Ele funciona Normal Por enquanto Não parece ter vantagem Porque eu não Eu não usei a tabela Para uma segunda atividade Mas eu posso fazer isso Uma vez que eu tenho a tabela Na minha mão Eu posso pegar essa tabela E fazer uma segunda coisa Com a minha tabela Por exemplo Ah Eu quero Calcular a média de número de táxis Por modelo Olha só que interessante Então eu vou dar um select AVG Que é a média O número de táxis From Aquela tabela que eu acabei de criar Que é ContageModelo Tá? Então Se a gente rodar aqui Vocês vão ver o seguinte Olha só Eu já tenho a tabela E não sei se vocês lembram Mas se eu der uma medida como essa Máximo Mínimo Soma Média Sem agrupamento Ele vai fazer para a tabela toda Então aqui ele vai fazer a média Da tabela inteira Que tabela? Essa tabela ContageModelo Que é uma view Que eu acabei de criar Então ele vai pegar e tirar a média Dessa linha aqui Tá? Então quando eu der o play aqui Bom Ele deu 1 Porque ele arredondou Porque na verdade Como esse aqui é um campo inteiro Ele então entendeu Que teria que arredondar para inteiro Aqui também E ele deu 1 Mas vira 1 Ponto Fração Seria um Coerente Mas aqui é só para você pegar o conceito Eu quero que se você Eu quero que você se pergunte Como você faria para calcular Essa média de táxis por modelo Se você não tivesse uma view Eu quero que você se pergunte isso Com a SQL que você conhece Se você conseguiria fazer isso Tá certo? Bom É Tem outras formas de fazer isso Mas com o que vocês aprenderam até agora Não Né? Então Deixa eu só mostrar algumas coisas Antes de ir para o próximo assunto Aqui tem um exemplo De que o view Se autoatualiza Certo? O que quer dizer O view se autoatualiza? Significa o seguinte O view ele é dinâmico Então se lembra que eu tinha aqui A contagem de táxis por modelo Não é isso? Aqui ó Que é essa tabela aqui E eu vou inserir um modelo Um cara que é Chevrolet Chevrolet tinha Um Ou não Não tinha nenhum Chevrolet Né? Nenhum Chevrolet Tá certo? Então eu vou dar um Eu vou dar um insert aqui O que que eu vou ver? Né? Eu deveria ter visto Não sei Ah desculpa É Corsa Nossa Pensei que não tinha funcionado Eu tô falando de Corsa Porque eu tô indo pelo modelo Né? Então eu tinha só um Corsa Aqui eu acrescentei mais um Corsa Tá? Eu não precisei refazer a view Na hora que eu dei um select na view Ela já me deu A visão atualizada Não é bacana isso? É muito bacana né? É muito bacana isso Tá Então aqui eu encerrei a parte de view E vou entrar num outro assunto Que apesar de ser um assunto diferente Tem várias coisas que eu vou conseguir fazer com a consulta aninhada Que em algumas razões Em alguns momentos competem com as views E aí você pode tentar fazer de um jeito Tentar fazer do outro Depende de uma série de fatores E esse assunto que eu vou mostrar Ela se chama consultas aninhadas O que que são as consultas aninhadas? As consultas aninhadas são quando eu quero colocar uma consulta Dentro de uma outra consulta Tá certo? Então eu quero botar Não necessariamente dentro de uma outra consulta só O mais correto seria chamar de queries aninhadas Porque eu posso colocar Uma consulta dentro de uma outra query Que as vezes é uma atualização Uma exclusão Uma outra coisa assim Bom Então Para a gente trabalhar com esse problema Eu vou precisar acrescentar novas tabelas Aquele problema que a gente já viu Certo? Porque agora eu vou ter que fazer umas coisas mais sofisticadas Quais são as tabelas? Uma das tabelas são os motoristas dos táxis Certo? Então eu vou ter A carteira nacional de habilitação O nome Se o CNH está válido E a placa do táxi Que esse motorista dirige Então a placa é uma chave estrangeira Para a tabela de táxi Eu vou precisar de uma tabela Que tenha as zonas Onde os táxis podem fazer filas Que a gente chama virtuais Então você imagina Isso funciona por exemplo no Uber O Uber quando chega lá na região do aeroporto Ele pode entrar numa fila virtual De quem está atendendo no aeroporto E aí O Uber vai chamando De acordo com a ordem De quem chegou na fila Aqui acontece a mesma coisa Então eu vou ter aqui a zona Em que eu quero fazer uma fila virtual Poderia, por exemplo Podia ser aeroporto É uma zona Taquarau Uma coisa assim E aí Ele vai criar uma tabela de fila Nessa fila ele tem A zona O motorista A data que o motorista entrou na fila E a data que o motorista saiu da fila Certo? Se ele tiver saído Se não tiver data E a hora que ele saiu da fila Ele está na fila ainda Certo? E qual era a quilometragem do táxi Quando ele entrou na fila? Certo? Bom Então Agora Que eu tenho essas tabelas a mais Que eu mostrei pra vocês E eu vou mostrar aqui Um notebook Onde tem essas tabelas a mais Que a gente vai rodar aqui Então você vai ter que abrir aqui Agora A gente vai sair do táxi básico E vai entrar num select alinhado aqui Tá vendo? Então nesse select alinhado Alinhado Eu vou conectar aqui o banco de dados Um outro notebook Deixa eu fechar aquele anterior Pra não carregar aqui Aqui eu tenho de novo Todas as tabelas Como esse é um notebook independente Eu tenho a tabela de táxi Tabela de clientes Tabela de corrida Todas elas estão aqui de novo Eu tenho que recarregar elas Eu tenho essa tabela aqui Clientes, táxi, corrida Inserindo os dados Né? E aí aqui eu tenho as tabelas a mais Né? Motorista, zona e fila Aí você pode depois Se quiser dar uma olhada Na definição dessas tabelas a mais Que elas estão aqui E aqui eu vou inserir os dados Nessas tabelas extra Tá vendo? Todos esses dados aqui Vão ser inseridos São os dados de táxi Motorista, zona e fila Certo? Ok Então aqui eu posso, por exemplo Consultar quem são as filas de táxi Aí vocês vão ver aqui as filas Tem uma fila Isso aqui, se você não é de Campinas Isso aqui são bairros de Campinas Barão Geraldo, Itacoaral, Unicamp A carteira nacional de habitação De quem tá na fila Aqui a data e a hora Que ele entrou A data e a hora que ele saiu E a quilometragem que ele entrou Certo? Bom Na verdade agora que eu lembrei Se ele ainda estiver na fila A data e hora de entrada É igual a data e hora de saída É isso Não é que não tem data e hora de saída É que são iguais Quando ele ainda tá na fila Tá Eu criei esse exemplo Em 2002, hein? E até hoje tá valendo, hein? SQL é antigo, hein, gente? Bom É Então agora A gente vai começar A brincar um pouquinho Com essa tabela Pra começar a ensaiar É Algumas consultas alinhadas Tá certo? Quais são as zonas Que estão disponíveis? Eu posso dar um Select Zona From Zona Não é isso? Ele vai mostrar as zonas Que estão disponíveis Que são Bairros do Taqueral É Usualmente zonas Que receberam algum taxi Na fila Isso também é fácil Porque eu posso pegar A tabela de fila Pegar Projetar só A coluna de zona E dar um distinct Então ele vai me mostrar Somente as filas É Os bairros Onde tem taxi Na fila Certo? Bom Só que agora Eu vou mostrar Umas coisas Um pouco mais difíceis Que você não conseguiria Fazer com esses recursos Tá certo? Bom Eu vou mostrar Primeiro uma coisa Que você conseguiria Fazer de outra maneira Porque é um exemplo Didático simples E depois eu vou complicar Um pouquinho esse exemplo Tá certo? Então Vamos lá Eu vou falar do In e Not In Tá? E o In e Not In Ele funciona Quando você quer Criar um select Dentro de outro select Essa é uma forma De fazer select alinhado Eu coloco select Um select Aí eu coloco Uma condição E nessa condição Eu coloco In E aí eu coloco Um segundo select Dentro Entre parênteses Esse segundo select Que está dentro Ele vai gerar Um valor Um resultado De uma coluna Quando tem vários itens Mas de uma coluna só Aí ele vai testar Se o cara de fora Tá Naquilo que você Seleciona dentro Não sei se você Entendeu Então vamos Vamos ver Então vamos checar aqui Vamos ver Baseado no exemplo Eu acho que é mais fácil Então Eu quero ver as zonas Que receberam algum taxi Na fila Eu já fiz isso em cima Eu poderia fazer sem o In Mas eu vou fazer com o In Mas eu vou fazer com o In Para você entender Como usar o In Depois eu vou fazer Exemplos mais complexos Então aqui eu tenho um select Que eu chamo de select interno Certo? Nesse select interno Eu vou fazer Eu vou listar as zonas Que estão na fila Certo? Que é A mesma coisa Que eu fiz aqui Né? Então esse cara Tá me dizendo Quais são as zonas Que tem na fila Aí aqui fora Eu vou dar um select zona Z Onde A zona Tem que estar nessa lista Das zonas que estão na fila Então eu tô pegando As zonas da tabela Da tabela zona E tô olhando Aquelas zonas Que In Olha só Eu coloquei uma condição Where In Esse select vai me dar uma lista Com uma Note que eu tô usando Só um atributo Que é zona Porque eu preciso disso Que ele vai checar Esse contra Os itens desse atributo Então ele vai olhar aqui Olha Se essa zona Tá nessa lista Que resultou desse select Se tiver ele mostra Se não tiver ele não mostra André Você fez uma coisa Mais complicada Para uma coisa Que podia fazer mais simples Sim Mas é só pra você entender o conceito Se você entender o conceito Tem esse segundo select Que agora sim Eu queria ver você conseguir fazer isso De outra maneira Eu queria Tem outras maneiras de fazer Mas eu ainda não mostrei como Então Nesse segundo select O que eu quero fazer é Quais são as zonas Que não tem táxi na fila Copiou aí? Pegou aí? Pegou? Então olha só Eu vou pegar o mesmo Que eu fiz em cima Na verdade O de cima Foi um preparativo Então você lembra Que esse select Ele me mostra As zonas Que tem táxi na fila Certo? Aí Eu vou fazer Not in Então ele vai me mostrar aqui Quais são as zonas Que não tem nenhum táxi na fila Certo? Então olha só Aqui Se eu der um play Ele vai me retornar As três Que tem táxi na fila Esse aqui Se eu der um play Ele vai me retornar Somente o cambuí Que é a única zona Que não tem nenhum táxi na fila Então note Que o not in faz o que? Ele pegou zona por zona Da tabela de zonas E checou aqueles Que não estão nessa lista Aqui olha De dentro E aí Só listou os que não estão Isso pode parecer ineficiente Mas se você souber Construir esse select alinhado O que ele faz? Ele faz esse de dentro Só uma vez E depois checa Todos os outros Baseados na lista Que ele criou Se for possível Porque as vezes Você pega uma variável de fora Bota dentro Ele não consegue fazer isso Tá? Bom Agora eu vou mostrar Um outro conceito Que é Exists E not exists Tá? Que é um conceito Que é parecido Com o in E not in Só que Ele tem uma sutileza Um pouco diferente Ah Esse aqui é o É o in O not in Né? Ah Aqui eu faço Um comentário Que eu fiz Aqui de boca Mas é bom Você ler Aqui Que é Quando você faz Esse tipo de coisa Ele Não tem dependência Do select interno Com o externo Então isso Pode ser otimizado Ou seja O select interno É executado Só uma vez E aí depois Ele vai executar Várias vezes O de fora Usando o resultado Que ele só rodou Uma vez Do de dentro Então ele não vai fazer Como se fosse Um loop alinhado Tá? Esse é o das zonas Que não receberam Algum táxi Na fila É Aqui tem um exercício Pra vocês fazerem Tá? Essa parte De SQL Eu estou pesando Mais os exercícios Mesmo Porque é uma parte Que precisa de muita prática Depois Mais adiante Eu vou pegar mais leve Dos exercícios Aí vem o Exists E o Not Exists O que é o Exists E o Not Exists Ele vai checar Se o resultado Do select De dentro Saiu alguma coisa Se não saiu nada Ele Não seleciona Então vamos ver Aquele mesmo problema É Aqui ó Vamos ver aqui Aquele mesmo problema Zonas que receberam Algum táxi Na fila Então eu fiz a mesma coisa Zona From Zona Where Note que aqui Não existe Você não compara nada Você só testa Se aquele select De dentro Vai ter algum resultado Então o que que eu fiz Eu peguei A zona De fora E comparei Com a zona Do select De dentro Né? Então Se essa zona De fora Tiver Na fila Esse select Vai retornar Algum resultado E aí o Exists Vai dar positivo Aquela zona Vai ser mostrada Se aquela zona Se aquela zona Se não tiver Vai rodar O de fora E vai rodar E vai rodar O de dentro Toda vez Porque toda vez Essa variável Aqui Z De fora Muda Né? Note que pra Inclusive é importante Um apelido Pra eu me referenciar O cara de fora Aqui Né? Então esse cara É menos eficiente Do que aquele outro Que eu mostrei antes Eu posso usar O Note Exists Também pra isso Do mesmo jeito Tá certo? Então Nesse caso Ele vai mostrar Os táxis É Não Os bairros Que não tem táxi Na fila Usando o conceito De Note Exists Aí você pode Rodar isso aqui E ver o resultado Com Exists E com Note Exists Ele vai dar a mesma coisa Só que como Ele teve que checar Essa coisa aqui dentro Usando uma variável De fora Ele vai ser menos eficiente Certo? É Que mais a gente tem Pra mostrar aqui? A gente tem Aqui É Quando eu quero usar Pra comparação Certo? Eu quero comparar Né? É Eu posso usar All Ou N Quando eu faço All Ou N Certo? Eu vou dizer assim O campo Comparação No caso Igual Maior Menor All Ou N E o Select Se eu usar All E disser assim Igual Ele tem que ser igual A todos os campos Que resultarem do Select Se eu disser N Basta que ele seja igual A um dos campos Que resultou do Select Tá? Então vamos ver Se eu tenho aqui Um exemplo Pra mostrar pra vocês Bom Primeiro Eu faço Eu vou fazendo As coisas passo a passo Pra vocês entenderem Certo? Ah Isso aqui é Um exemplo Passo a passo Usando o Win Tá? É Que andaram O nome dos clientes Que andaram nos taxis Com o modelo Fiesta Aí eu queria que vocês Dessem Uma olhada nesse exemplo E dessem um estudado Tá certo? Bom Tem um outro Que eu acho Que eu não mostrei Nos slides E que dá pra fazer Também É Que não é Nem In Existe É que você dá Igual A um Select Interno Tem muitas opções De Select Alinhado Tá? É difícil a gente Mostrar todas Quando eu dou Igual Em um Select Interno Esse Select Interno Só vai poder voltar Um único valor Pra eu comparar Com esse de fora Certo? Então É Nesse caso Por exemplo Eu sei que Eu tô Eu tô pegando Por exemplo Nome dos clientes Que andaram com o táxi Dirigido por boné Daria pra fazer Sem o alinhado Tá? É porque muitos exemplos Eu mostro Mesmo se dá pra fazer sem Mas eu mostro Alinhado Porque eu peguei Um exemplo simples Tá certo? Então Aqui Como o boné Só pode dirigir Um táxi Eu sei que Quando eu fizer Select Placa Eu relacionei Táxi e motorista E Pela placa Né? E eu selecionei Boné Eu sei que o resultado Desse Select Só vai retornar A placa de um táxi Que é o táxi Dirigido por boné Tá certo? E aí Eu vou conseguir Fazer esse Select E essa placa Vai se igualar A placa Do táxi Dirigido por boné Tá certo? Aí tem várias outras coisas Que você pode testar Eu posso testar Com menor Táxi Que entraram antes Na primeira fila E aí Quando você usa Menor E maior Eu recomendo Que você use All Ou Any Tá certo? Porque esse caso Do menor aqui Esse Select Teria que retornar Só um cara Para eu comparar Aqui, né? Táxis Que entraram na fila Antes da primeira entrada De Alcibiades Então eu vou Aqui eu vou Retornar Só A primeira entrada De Alcibiades Que é o menor Você pode dar Uma inspecionada Aqui Eu acho que isso Depois você pode Dar uma Olhar O Júpiter Ou dar uma pausa No vídeo E analisar com calma E aí Eu vou testar Aqueles táxis Cuja data e hora Seja menor Do que essa Aqui eu convido A você Explorar Porque eu não quero Senão eu vou perder Muito tempo no vídeo Parado Tentando explicar Os detalhes Aqui Eu queria que vocês Olhassem Quem foi o primeiro Motorista a entrar Em alguma fila Então eu tô usando Menor ou igual All Né? E aí você vai olhar Isso aqui Tá Bom É Aqui eu tô usando N Tá vendo? Então Vocês têm N possibilidades Né? De fazer Esse Aninhamento Né? De comparação E etc Tá certo? É Aqui eu Ah Eu mostrei Fora de ordem Na verdade Então aqui Eu posso fazer A comparação Com o resultado De um select Se esse select Retornar só um valor Como eu tinha falado Pra vocês Esses exemplos Eles vão realmente Ficando complexos E aí eu convido Vocês a Analisarem com cuidado Cada exemplo E a gente pode Discutir em sala Quem foi o primeiro Motorista a entrar Em alguma fila Independente da fila Isso é um exercício Pra vocês fazerem Em casa Tá? Ah não Eu tenho a resposta aqui Então depois vocês dão Uma estudada Nesses slides Aqui Tá? Esse é para casa Tá? É Bom Esse aqui É um caso especial Que eu vou comentar Que é o seguinte Você pode Fazer um select E esse select Entre parênteses Você vê que tem Várias possibilidades Aí depois vocês vão Tem que Esse select Que você criou Ele vira uma tabela E aí você pode fazer Um segundo select Sobre o primeiro Tá? É um select Como tabela Linhada Então é esse Exemplo aqui Ó É Você pode criar Um select Que é esse aqui De dentro Tá certo? Então Considere Se link select Computir o número De táxis Para cada zona Então esse cara aqui Vai computar o número De táxis Para cada zona Tá vendo? Cada zona E o número de táxis Aí eu posso fazer Um select Que ele vai tirar A média Lembra que eu fiz Isso com view Aqui eu faço Com um select Aninhado Eu vou tirar A média Do número de táxis Do select De dentro Então o select De dentro Ele virou Uma tabela É quase como Se fosse uma view Tá? Ele se transformou Numa tabela Aqui dentro E eu dei o nome de ft E aí eu tirei A média de ft Então note Que eu consigo Fazer isso Eu consigo fazer Um select Que vira uma tabela Que vai ser Objeto de um select De fora Eu posso também Usar um select É Para fazer uma Um select Aninhado Para fazer uma Atualização Tá certo? Então É Select tabela Aninhada Eu posso usar O select Aninhado Para fazer um update E um delete Então eu posso Por exemplo Fazer um update Não sei o que O error E aí eu boto Not in E um select Aninhado É a mesma coisa Eu estou usando Ele numa condição Eu posso também Fazer isso No delete Tá? Então vocês estão vendo Que dá para fazer Aninhamento Em tudo Tá certo? Bom É Eu acho que A maioria desses exemplos Vocês tem que entrar No eclipse Ou no No jupiter E dar uma Estudada Porque eles Dependem De você Fazer uma Análise Detalhada Do conteúdo Tá certo? Então a gente vai Encerrando por aqui Esse é o endereço Da minha página Se você quiser Mais informações Se você quiser assistir Mais vídeos Você pode assinar Esse canal Tá? E essa é a licença Obrigado